Fala meu aluno do oitavo, minha galerinha, olha só, hoje a gente vai estar entrando na parte de fatoração de polinômios, tá certo? E a fatoração de polinômios, ela é dividida em quatro partes, quatro casos na verdade. E o teu livro, ele tá, coloca isso, né, bem detalhadamente, passo a passo. Então o que que tinha que acontecer? Hoje a gente vai estudar dois casos, que é o que tá 227 a 229, e aí no próximo vídeo eu finalizo mais os outros dois casos, tudo bem? Então antes de mais nada você entender o que é uma fatoração, é você enxergar que ele vai ser a volta do produto de notáveis, ou seja, perceberam que nós aprendemos três casos de produtos notáveis nas últimas aulas? O quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença. Imagine agora você que a gente queira fazer a volta disso. Se enxergar isso como a volta, é a fatoração, tá certo? Então olha só, bora lá comigo aqui, presta atenção. Pega teu material. Então olha só, pra você entender melhor o processo que nós utilizaremos, coloquei aqui pra você, né, esse esqueminha aqui que tá no teu livro, tá? Lembrando, tudo que tá aqui tá no teu livro. Então olha o que eu tenho. Suponha que você tenha a seguinte divisão, 289 sobre 17. Claro que tem várias formas de fazer essa resolução aí, mas a gente vai escolher a forma pela fatoração. O que que é fatorar pra matemática? É escrever em forma de multiplicação, que é pra gente meio que cortar. Basicamente é isso. Então olha o que eu tenho. Tu concorda que 289 é a mesma coisa que 17 vezes 17, que é 17 ao quadrado? Como é que você faz pra achar? Fazendo a fatoração, tá? Coloquei na forma de potência, que a gente já estudou isso aí no sétimo ano, tá? Então, quando você pega no lugar de 279 e coloca 17 ao quadrado, você pode estar utilizando aquela propriedade, ó. Bases iguais, repete a base e subtrai o expoente. 2 menos 1 dá 1, tá? Ou então você poderia pensar assim, corta um 17 com 17, esse de baixo vai subir e vai sobrar somente 1. Que é que geralmente o formato que as pessoas mais fazem, que é pelo corte, que é pela fatoração que eu disse na última aula, tá? Além disso, é interessante perceber que a mesma coisa vai acontecer na álgebra. Pra efetuar, por exemplo, a seguinte divisão. x quadrado mais 2xy mais y quadrado sobre x mais y. Se você conseguisse perceber o que a gente vai treinar, ó. Que esse trinômio vem aqui, a forma dele polinomial, a forma dele binomial, que é a forma apoderada, a gente vai ver que é x mais y ao quadrado. A gente viu na última aula, é o quadrado da soma. Fazendo essa transformação aqui, ficaria, ó. No lugar de x quadrado mais 2x mais y mais y quadrado, eu escrevi x mais y. Pra melhorar, eu abri esse x mais y como sendo x mais y vezes x mais y pela propriedade de potência. E aí, olha o que dá pra fazer. Como esse aqui é igual a esse, dá pra cortar. Tinha esse aqui, pois é, tem que cortar um de cada vez. Então, quando eu cortei, só sobrou quem? O próprio x mais y. Ou seja, você acabou de fazer a nossa primeira fatoração de polinômios, tá? E além disso, olha aí, ó. A explicação interessante pra gente. Fatorar um polinômio pra matemática é justamente escrever ele como uma multiplicação. Olha aí, ó. Por isso que eu tô dando prioridade pra esse formato. Com isso, gente, o que é interessante é fazer agora, ó. É fácil fatorar os polinômios se os resultados forem conhecidos. E é pra isso que vai existir os casos de fatoração. Por quê, ó? Percebe o quê? Quando a gente escreveu x quadrado mais 2x mais y, é simples perceber que a forma fatorada dele é x mais y quadrado. Por quê, professora? Tá? Que é aí que entra a melhor parte. Quando eu pego de x mais y quadrado, a gente abriu daquela época que a gente tava fazendo o quê? Quadrado do primeiro. Mais duas vezes o primeiro, mais o segundo, mais o quadrado do segundo. A gente chamava isso aqui de produto notável. Lembra lá? E se você fizer a volta, tirar da forma do quadrado da soma, que é o trinômio perfeito, que é o que formou, e volte pra forma de quadrado da soma. É o quê? A fatoração. Adivinha o que a gente vai fazer nos próximos vídeos. Os próximos slides é o quê? Voltar. Fazer daqui pra cá. E aí existem esses quatro casos. Bora pro primeiro, que é um dos mais fáceis, que é a fatoração da diferença de quadrados, que é esse aqui, que é a volta do quadrado da soma pela diferença. Toda vez que você observar, olha aí, que um número tal quadrado menos o outro número quadrado, a forma fatorada dele sempre vai ser essa, gente. É você escrever uma multiplicação com dois somando e um subtraindo. Professor, mas por que isso é verdade? Olha por quê. Um exemplo numérico. Quando você tem x quadrado menos 25, você quer fatorar na forma do quadrado da diferença. Como é que eu faço? O primeiro passo é, como esse x do quadrado já está ao quadrado, pelo segundo passo é escrever o 25 na forma de quadrado. Quem é o 25? É o 5 ao quadrado, sim ou não? Com isso, eu posso escrever desse jeito. Vê se você concorda. x quadrado menos 25 é coisa que é x quadrado menos 5. E quem vai ser a forma fatorada? Adivinha, é só você pegar a base dessa potência, que é o x e o 5, e escrever 1 na soma, 1 na diferença. E aí você acha a forma fatorada. Professora, como eu tenho certeza que essa é a forma fatorada? É só você fazer como antes. Multiplica aí, x vezes x dá o quê? x quadrado. Mais com menos dá menos. 5 vezes 5 é 25 ou 5 ao quadrado. E aí você acabou de achar a forma fatorada. Olha que fácil. Então, olha lá o segundo caso. O que eu vou fazer de novo? Como 49x quadrado não está na forma de quadrado, eu escrevi. Quem é 49x ao quadrado? Concorda com a mesma coisa que 7x ao quadrado? Por quê? 7 vezes 7, 49. Com isso, quem vai ser a forma fatorada? É você pegar só a base da potência. O 7x menos 1, coloca 1 na soma e 1 na diferença, multiplicando. E aí, novamente, você chegou na forma fatorada. Pode ver como é bem fácil, né? Está certo? Se for assim, professora, o exemplo 3, lembrando todos esses exemplos, você não tem o material. A quadrado menos 1 quarto. Quem seria a forma fatorada dele? O mesmo procedimento. Como esse A quadrado já está ao quadrado, eu não vou mexer. Vou mexer só com 1 quarto. Quem é 1 quarto na forma de potência? 1 sobre 2 ao quadrado. E aí, agora, eu pego só a base da potência, que seria o A e o 1 sobre 2, escrevo 1 na soma, multiplicando com 1 na diferença. E aí, eu cheguei, novamente, na minha forma fatorada. Está certo, gente? Então, esse é o caso 1, que a gente chama de diferença de dois quadrados. Por quê? Quadrados que ambos os elementos têm que estar ao quadrado. Professor, e caso o segundo termo não dê para colocar o quadrado? Então, é porque não dá para fatorar. Está ok, gente? E o segundo caso que o Lívio colocou para a gente finalizar essa primeira parte, fatoração do trinômio quadrado perfeito. Esse aqui é, digamos assim, um pouquinho mais enjoado, porque nem sempre todo trinômio é quadrado perfeito. Por conta disso, a gente tem que fazer a verificação. Mas é uma questão de treino. Então, o que vai acontecer? O trinômio x² mais 2x mais y é um trinômio quadrado perfeito, tá? Por quê? Porque ele tem os três trinômios que eu consigo colocar na forma de x mais y ao quadrado. Ou seja, o trinômio quadrado perfeito, ele pode também ser dessa forma aqui, ó. x menos y ao quadrado, quando tem o menos, que a gente já conversou. O quadrado da soma, o quadrado da diferença. Assim, temos o quê? Que a forma fatorada de cada um vai ser, ó. O quadrado da soma vai ser você pegar e colocar x mais y ao quadrado, já que aqui é positivo. E a forma fatorada do x, trinômio negativo, vai ser x menos y ao quadrado. Você vai, como é que eu vou saber? Por causa disso aqui, olha aí, ó. O polinômio x² mais 12x mais 36 é um quadrado perfeito? Ou seja, dá para eu colocar na forma fatorada? Como é que eu tenho que fazer? O primeiro passo vai ser esse, gente. Você vai ter que tirar a raiz quadrada do primeiro termo, que é o x2, e do último termo, que é o 36. Desse jeito aqui, ó. Quando você tirar a raiz, olha aí, a raiz de x² é x. A raiz de 36 é 6. Porém, você ainda não pode escrever na forma, porque tem que fazer o que a gente chama de verificação. Verificar é a gente multiplicar sempre esses dois números da raiz por 2. Quando você chegar nesse resultado, ele for igual ao do meio do trinômio, é porque ele é perfeito. Olha aí, ó. Duas vezes a raiz de x vezes a raiz de 6. Deu 12x? Dá uma olhada para esse trinômio. Não é 12x aqui no meio? Como eu consegui provar isso, então eu posso afirmar o quê? Que o trinômio, ele é perfeito. Então, olha aí, ó. Eu posso escrever, ou seja, o trinômio nessa forma, ó. Pega os dois números que as raiz de x, soma por 2, eleva ao quadrado. É desse jeito. Tem gente que já sabendo que quase sempre os trinômios são perfeitos, só faz isso aqui, gente. Tira só a raiz do primeiro e do último e já escreve. Na soma, se aqui for positivo, e na diferença, se o do meio for negativo, tá? Só que como eu te falei, às vezes o trinômio não é perfeito. Olha esse caso 2 aí que está no teu material. Esse polinômio aqui, ó. 9x² menos 12x mais 25. Eu vou verificar primeiro. O que eu vou fazer? Quero saber se ele é trinômio ou não, por isso coloquei essa interrogação, tá? Tirei a raiz do primeiro e do último. Raiz 3 de 9x² é 3x. Raiz de 25 é 5. Mas eu tenho que fazer o quê? A verificação no meio tem que dar 12x. Mas olha o que vai acontecer agora. Isa, por que agora tu multiplicou por menos 2 e não por 2? Porque como é negativo, então você tem que multiplicar por menos 2. Quando era positivo, você multiplicava só 2. Peguei as raízes, que é 3x, multipliquei com 5. Quando você fizer essa multiplicação, dá 30x negativo. 30x, tá? Que eu já vou colocar o sinal aqui. Percebe que tinha que dar 12x. Como não deu certo, então você vai formar o quê? Vai simplesmente dizer que o trinômio não vai ser perfeito. Dizer que ele não é perfeito é porque ele não dá para faturar naquela forma lá do termo ao quadrado. Tá certo? Mas graças a Deus a maioria é. Olha só esse exemplo 3. O polinômio x² menos 2x ao cubo y mais y². Ele é perfeito? Como é que eu sei? Primeiro passo é tirar a raiz do primeiro e do último. Que nem a raiz de x6? x3. É só dividir por 2, tá? Lembra lá. Que é a raiz de y²? É o y. Agora eu faço a verificação e vejo que se dá o termo do meio. Como é negativo, multiplica por menos 2. menos 2 que multiplica x3 vezes x, vezes y. Quanto que deu? Menos 2xy³, que é igualzinho ao termo do meio. Como eu provei que é igual, então eu posso afirmar o quê? Que a forma fatorada dele vai ser você pegar o x3 menos o y e elevar ao quadrado. Ou seja, eu escrevi a forma fatorada para esse trinômio aí. Tá certo, gente? Então, essa galera é os dois primeiros casos que a gente vai estudar de fatoração. Primeiro, diferença de quadrados. E a segunda, trinômio quadrado perfeito. Tá? Mas como eu falei para vocês, quase sempre a verificação não é necessária. Porque no geral já é perfeito. Tá? Com isso, gente, eu quero que vocês vejam lá na sua página 230. Resolve as questões que estão lá sobre isso. E aí depois a gente continua vendo os dois casos no próximo vídeo. E eu também vou estar mandando para você, claro, a resolução que é para que você consiga seguir aí seus estudos sem grande dificuldade. Tá ok, gente? Então é isso, galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.